Eles estavam em dois, mano. Eles estavam em dois. Alguém atrás, tá ligado? E o cara dirigindo dentro. Quantos teus? Como é que tá as coisas? Tudo certo? Tá melhorando, graças a Deus. Que bom, velho. Não, eu cheguei... O Maguila não vi mais, cara. Cadê o Maguila, cara? Ó, arrumei o trampo pra ele. E aí? Tá morando lá na lavação, sem pagar aluguel. E cadê ele? Sabe onde ele vai virar? Não sei. Não sei. Sumiu. Eu preciso ir atrás dele, cara. Faz tempo. Eu cheguei agora de viagem. Acabei de descer do Uber aí. Tô indo pra casa agora, mas eu preciso conversar com ele, cara. Eu vou lá, então. Fechou? Tá. Ei, se você souber de alguma coisa dele, me procura. Eu moro aqui. Na rua que você saiu dali. Ah, sei. Na rua que eu fui aquela vez. Exatamente. Se você souber dele, me avisa, tá? Fechou? Valeu, obrigado. Bom, galera. É o seguinte. Esse cara acabou de me parar. Esse cara aí de bike acabou de me parar com informações sobre o Maguila. falou que o Maguila sumiu. Pra quem não sabe, galera, o Maguila é um grande amigo meu que há muito tempo não aparece aqui, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele sumiu. Ele desapareceu, tá ligado? Bom, mas a parada não é essa, galera. A parada é que, ó... 9h43 da noite, eu tô chegando agora de Curitiba. Como você sabe, eu fui deixar meu carro lá pra desblindar. Eu tô chegando agora. Preciso ver como é que tá as coisas. Preciso ver como é que tá meus pais, etc, etc. Ô, padrão, tudo bem? Bom? Ui, carai, viado. Não é possível, mano. Não é possível, galera. A Fiorina tá lá na frente, lá, galera. A Fiorina tá na frente da minha casa, velho. A Fiorina tá na frente da minha casa, galera. Puta que pariu, mano. Não, de novo, não. Pelo amor de Deus, velho. Aquele cara tá de novo lá, velho. Puta que pariu, galera. Pera. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cachorro. Cala a boca. Cala a boca, mano. O que que o cara tá olhando pra dentro da minha casa, velho? A Fiorina tá de novo na frente da minha casa, velho. Aquele vagabundo de novo tá na frente da minha casa, mano. O que que ele tá falando ali? Ele tá conversando com alguém. Ele tá conversando com alguém que tá ali, velho. Que tá na casa. Atrás do bagulho. Caralho, velho. Tô muito exposto aqui, velho. Tô muito exposto aqui, galera. Pelo amor de Deus, mano. Alguém me ajude, velho. A Fiorina tá sem placa, velho. A Fiorina tá sem placa, galera. Calma, calma, calma. Ele vai dar a volta. Ele vai ficar de frente pra mim, mano. Ele tá dando a volta. Ele tá dando a volta, mano. Que isso, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ele abriu a porta de novo. Ele abriu a porta de novo, velho. Ele tá tentando pular a minha casa, velho. Eu tô sozinho. Eu não tô armado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mano. Eu não tenho nada. Vai passar. Ele vai passar aqui. Tá sem placa, Fiorina, velho. Que merda, mano. Que caralho, velho. Que que esse cara tá fazendo na frente da minha casa, mano? Que que esse cara tá fazendo na frente da minha casa, velho? Que que esse cara tá fazendo na frente da minha casa, mano? Cadê meus pais? Ei, meu? Ô, tu viu um cara de Fiorina que saiu agora daqui? Não viu ninguém? O cara com uma Fiorina branca acabou de sair daqui da... da minha casa aqui, tá ligado? O cara tava olhando aqui, mano. Que pra dentro da minha casa aqui já é a segunda vez que ele vem armado, tá ligado? Armado, mano. Armado. Quero ver se ele não pegou aqui nada dentro da minha casa. Obrigado, viu? Valeu. Não, deixa com nós. Galera. Oi, boa noite. Chegou. Não dá. Não dá nada. Mano, tinha um cara agora na frente de casa aqui, um cara com uma Fiorina branca, velho. Um cara com uma Fiorina branca. Ele já apareceu aqui armado, mano. Eu acho que ele roubou alguma coisa da gente, velho. Eu acho que ele roubou alguma coisa da gente. O teu carro ali, Diogo. O teu carro tá aqui na frente aqui, velho. O cara tava aqui na frente de casa agora, tá ligado? Tá aí, tu tá ali. O carro. Vê o teu carro, vê o teu carro. Vê o teu carro. Tá fechado? Ai, o vidro tá aberto. Vê se ele não roubou nada, viado. Ah, é. Vê se ele não roubou nada do teu carro, mano. Tava aqui na frente de casa aqui, tá ligado? O cara com uma Fiorina branca, mano. Eu tô falando, mano. Eu tô falando. Esse cara tá rondando aqui já, tá ligado? Esse cara tá rondando aqui, mano. Merda. Ei, eu vou fazer o seguinte. Tem polícia normalmente ali no beco ali. No beco não, no posto. No posto. Vai comer, tá? Eu já volto. Faz o seguinte. Só leva a minha bolsa pra dentro. Não, eu vou trancar o carro. É, trancar o teu carro. Os pais tão em casa? Não? Tá, fala pras meninas ficarem dentro de casa, tá? Tá. Nossa, que merda, velho. Que merda, mano. Que pariu, velho. Galera, aqui no posto sempre tem polícia, tá ligado? Eu não vou deixar isso aqui embaixo, mano. Eu não vou deixar isso aqui embaixo, mano. O cara tava armado e eu não tô armado, tá ligado? A caminhonete do Jorge tá aqui. O Vitinho tá ali vendo. Ei, 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 ei. Como é que cês tão, caralho? O que cês tão fazendo aqui, mano? Tava comendo uns algodinhos, por quê? O cara da Fiorinho tava na frente da casa agora. Chegasse, onde é que tava, velho? Cheguei de viagem agora, mano. Então vamos lá, velho. Não tá, João, não tá, velho. Não tá, sumiu, mano. Sumiu. Cadê o Vitinho? Tá aí, ele tá aí. O Vitinho tá aí, mano. Acabou de passar por mim. Vitinho! Meu Deus do céu, achei que tipo... Ô, Vitinho. Tava na frente da minha casa, mano. Na frente da minha casa agora, velho. Tá, mas e como é que foi? O que aconteceu? O senhor explica, calma, relaxa. Não, não tá, velho. Não dá, não dá. Não dá, velho. Cadê a polícia nesse posto? Não tem polícia aqui? Não tem, não tem. Tem, tem que ter, velho. Calma, calma, velho. Não tem polícia aqui, mano. Tem polícia aí, não tem polícia aí. Não, não tem. Calma. Tá, isso tem que não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Olha o que ela foi. Oi, deu uma merda. Olha a polícia lá. Tá no fundo lá. Foi embora. A hora que parar a polícia aqui, ô, João. Oi? Tem a trânsito aí ou não? Consegue ligar, acho que ele é mais rápido. Tá. Olha, velho, não tem ideia que você tá sumindo. Mano, eu... Não sumiu, velho, deu nada. Não, não é que eu sumi, mano. Eu fui resolver uns assuntos, tá ligado? Bagulho que... Eu fui tirar... Vou tirar a blindagem do carro, mano. Decidinho. Vou tirar, mano. Vou tirar, vou tirar. Vou tirar, tá ligado? Não tem uma fortuna pra blindar, tu vai tirar o bagulho? Mano, mas é que o carro tá muito pesado, velho. O carro, você sabe disso, tá ligado? Tá ligado, mas... Pronto, mano. E aí a segurança? E tá, e os teus carros são blindados? Olha aí. Se o cara da Fiorina for na cagada. Os teus carros são blindados? Com o carro, minha blindada. Então, mano. Não dá, não tem como... Se eu for refazer... Eu tenho que refazer a inteira a blindagem. Se eu for ficar com aquele carro blindado, tá ligado? Eu me detei na grama ali, tô me encostando inteiro. Por que você deitou na grama, velho? Eu cheguei agora, velho, de viagem. Eu cheguei agora. Eu vim de ônibus, eu cheguei agora. Eu vim de Uber até o Beco, tá ligado? Não, mano, pra que eu vou te incomodar essas horas, mano? Aqui, ó, quase 10 horas da noite, tá ligado, mano? O cara me deixou na porta do Beco. A hora que eu cheguei no Beco, o cara da Fiorina tava lá. Tá ligado? Rondando, sondando, etc. Tentou pular o meu muro. Tentou invadir o muro, tá ligado? O portão tentou pular. Não conseguiu. E aí, mano, eu escutei ele falando com o cara que tava na traseira da Fiorina, tá ligado? Não tem a caçamba, a parte de trás. O cara tava conversando com alguém dos lados dentro, tá ligado? Eles tavam em dois, mano. Eles tavam em dois. Alguém atrás, tá ligado? E o cara dirigindo dentro. Quem será que é esse, cara? Não sei, mano. Não sei, mas eu desarmado, o cara armado, eu desarmado sem nada, o que que eu vou fazer? Não vou peitar o cara, tá louco, mano? O aranha capotado. Vocês aqui, Felipe, Júlio, pá, gordo, não sei onde. Tá ligado? E aí? Eu, que merda. Tá, mas... O quê? Não dá pra te fazer nada? Não. Fiorina não tem placa, tá? Não? Não. O Fiorina não tem placa. Tá, e o que que tu vai fazer então, mano? Aí que tá. Não sei. Não faço ideia. Tem que fazer alguma coisa, mano? Não dá pra ficar desse jeito aí. Ó, vai do lanche lá, mano. Não vai demorar muito. Não, 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 não. Não vou pedir, mano. Pergi a fama. Pergi a fama. Pergi a fama. Pergi a fama. Eu acho que, mais do que nunca, a gente vai precisar se unir. Polícia, mano. Esse cara de polícia, mano, o cara tá armado dentro do peco. Normalmente, é botar a polícia no peco. O cara vai armado dentro do peco, velho. Jorge, se a gente botar, se a gente botar a polícia, a gente não vai resolver isso aí, tá ligado? Você vai se falar com os amigos do Aranha? Pode ser. O Aranha tem um cara pesado, né? Tem. A gente vai da polícia federal. Tem. Eu sei que a gente precisa resolver isso aí, tá ligado? Desse jeito, não vai dar. Não vai dar mesmo. Já passou do limite, já. É a segunda vez que esse cara aparece. É a segunda vez, gente. É a segunda vez que esse cara vem aqui moa, vem aqui moa, vem aqui moa. Legenda Adriana Zanotto